Está no dia do primeiro dia de aula! Bem, então, volta! Oi, João! Está escrito aí na sua lista que tem que ter adesivos? Eu não sei ver! Oi, pessoal! Olha onde a gente está hoje! No shopping! João, o que a gente vai fazer hoje? Comprar o material! Comprar o material escolar das crianças! Sofinha, você já sabe o que você quer? Eu vou querer o do Money Perfect! Gente, então vem com a gente que a gente vai ver tudo do material escolar das crianças! E eu quero saber se vocês aí de casa também já estão vendo material escolar! Olha quanta coisa na nossa loja! Gente! Oi! Já chegamos aqui no lugar das murchi... Nossa, que linda é essa! Gente, tem muita opção! Eu acho que o João não vai nem conseguir escolher! Estava achando uma! Você achou de quê? Olha só de games! Vocês sabem que o João ama games, né? João, olha pra cima! Eu quero esse! Mas, João, olha só! A gente tem que ver se a gente acha alguma com rodinhas! Porque as mochilas com rodinhas é melhor pras crianças levarem os livros! Será que tem? Ó, pessoal, tem sim! Tem bastante opção! Ah, acho que tá mais pra lá! Ó, olha lá! Gente, tem muita pessoa aqui vendo material escolar! Aqui nesse cantinho! Vem, João! Dá licença, moça! Aqui, aqui, João! Aqui, João! Olha quanta mochila! Do Minecraft! Ih, olha lá! Achei! Achei! Gente, eu achei de carrinho do Minecraft! Ó, vamos ver se o João vai conseguir pegar! Vai, João! Aê! Tem lancheira! Tem lancheira pra combinar? Cadê? Acho que a lancheira fica aqui, ó! Ó, a gente tem que procurar! Ó! Quem conseguir achar primeiro vai ganhar ponto! Lancheira do Minecraft! Vamos procurar? Um, dois, três e... Vamos procurar! Eu acho que eu vou ganhar! Pra ganhar um ponto e um brinde! Um ponto e um brinde! Eu achei! Já? Deixa eu ver se combina! Olha, a Julia já achou, gente! Minecraft! Minecraft! João, que boa escolha, hein! Eu acho que vai combinar! E olha que eu achei também! Deixa eu ver! De games! Também seria uma boa escolha! Eu também ganhei! Já gostou, João? Eu também ganhei! Descidido, então, o seu... Nossa, o João escolheu muito rápido! Nossa! Olha que legal! João, anda pra lá com ela, puxa pra gente ver se ela funciona bem! Pra cá, ou pra cá, pra cá, que tem menos gente! Aê! Vai ser legal chegar na escola! Ela anda rápido? É! Ó! Nossa! Calma, calma! Ô, João! Que tal a gente ver se tem outras coisas do Minecraft? Tipo, caderno, lápis, borracha... Acho que você vai precisar disso tudo pra estudar! Vamos procurar? Olha só o que tem também, pessoal! Do Sonic! Não era o que você queria desde o início? Vai trocar? Não! Vai trocar? Ó, deixa eu pegar aqui pra você ver... Pra você ver bem uma do lado da outra... E eu quero saber se você vai trocar ou não! Olha bem! Não vai trocar? Eu tenho mesmo! Já escolheu escolhido? Então, vamos ver se tem o estojo pra combinar? Vem, vem cá! Vamos ir na área dos estojos! Traz sua mochila! Isso! Traz ela! Eu vou dar mais aí! Quanto estojo! Será que vai ter algum de games ou do Minecraft? Que isso? A bunda tá espirrando! Que isso? A bunda tá espirrando! Olha, pessoal! Tem até do Among Us! Poxa, mas eu acho que o estojo vai ficar faltando, João! Você achou algum estojo, Sofia? Do Minecraft? Game! É, qualquer coisa, mas eu acho que esse estojo é pequeno! Ó, não vai ter, João! Estojo! Mas você pode escolher algum outro colorido que combine! Né? Pera, pera! Olha! Achou! Eu achei de Creepy! Do... Como é que chama? Creepy! 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 Eu nem conheço, pessoal! Ele explode! Ele explode! Deixa eu ver! Maneiro! Aqui! Boa! Eu não sei o favorito quando eu era pra ver! Ah, que fofo, Sofia! Mas agora ele já tá grande, que é do Minecraft! E, João, hein? Completo, hein, João, hein? Gostei! Eu ainda faço da caneta! Vamos lá na caneta! Não, não, não! Não, 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 gente! Eu vou usar de garrafas! Ah, as garrafas! Mas não vai ter do Minecraft! Não vai ter, João! Minecraft é difícil! Ia ser uma sorte se tivesse! Vamos lá na área das canetas, cadernos, etc, etc! Lá ficou aqui, eu vou escolher o terceiro do Minecraft! Ah! O do Mário! O do Mário? Ah, bonitinho! E, querendo ou não, o Mário também é um jogo, né? É! Pode ser que combine! Você também acha? Aqui! E o seu material escolar, hein? Eu vou comprar na outra loja! Na outra loja? É que eu vou ser de lá! E já tá na hora de ir lá? Tá? Eu já terminou! Então, vamos? Tá na hora da caneta! Verdade! Vamos lá! Vamos lá procurar! A gente tem que comprar os materiais! Pessoal, ó! Agora está na hora de comprar caderno, lápis, borracha, agenda, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá! Tudo que tem na lista! O que você já achou, Sofia? Tá falando que tem que ter uma vez duas pra colar os dias da agenda! Tá falando? Tá falando? Ó, o João já escolheu aqui algumas coisas e já botou na cesta dele! Pode trazer sua cesta, João! Mas, Sofia, que história é essa aí que tá escrita na agenda? Tem que pegar adesivos para escolar! Aqui é a teção de... Ó! Ô, João! Que é o escolar! Tá escrito aí na sua lista que tem que ter adesivos? Eu não sei ver! Ah, é verdade! E você, Sofia, tá escrita aonde aí? Bem aqui embaixo, nas últimas coisas! Ah, tá escrito o que aí? É com que letra? Tem que eu comprar... A... T... T... Vivos! Vivos! Tô, tê, 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 tê! Tô, tê, 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 tê! Agora é a hora de me encontrar a minha mochila. Tá, vamos ver o que tem aqui nessa loja de opção. Olha que coisas bonitas que tem, hein? Ei, moça. Ela quer ver uma mochila, moça. Tem uma mochila? Olha essa aqui da canhão. Olha, tem tanta opção. Olha que linda essas aqui pra fazer a cor. Tem essa aqui também no pandinho. Olha, Sofia. Sofia, João, acordem, acordem. Está no dia do primeiro dia de aula. É, então. Ponto. Gente, como assim? Vocês já acordaram prontos? Deixa eu ver sua roupa, João. Deixa eu ver. Uau, é do Minecraft. Que maneira. Gente, já que vocês já estão todos prontos pra ir pra escola, Sofia, não adianta ficar de preguiça, hein? Gente, hoje eu vou mostrar o que eu levo pra escola. Vamos, Sofia. Vamos mostrar o que a escola pediu de material escolar e a gente comprou. Isso. Olha que estojo fofo. Mas eu quero saber o que tem dentro desse estojo. O que você precisa pra poder estudar. Aqui nesse estojo, não tem nada demais aqui. Eu sou algumas coisinhas que eu levo pra escola. Lápis é importante. Eu sei. Mais o que? Apontador. Gente, isso daqui é o que? Deixa eu ver. É um lápis. Como não, Sofia? É uma borracha. É um lápis que é borracha? Isso daqui, pessoal, se chama agenda. Onde eu escrevi os deveres de casa. Isso. O que a gente tem que fazer em casa, a gente escreve na agenda. Vamos ver o que tem pra fazer? Ah, que fofo. É pra usar aos poucos, né? Sofia, já sei. Eu vou ver se essa tal de lápis borracha é de verdade. Pronto, agora eu quero ver você apagar isso aqui com aquele lápis. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Vamos ver se é verdade. Nossa, é verdade, gente. Olha só. Não tem mais nada escrito. Amei, Sofia. Onde você achou isso pra comprar? Ah, foi a minha mãe que comprou, tia Doni. Eu amei, Sofia. E esse estojão aqui, hein? O que você guarda nele? Esse estojão são as minhas canetinhas do lápis. E algumas coisas assim. Olha, pessoal, a Sofia precisa de canetinha pra estudar. E lápis de cor também, né? É, mas eu já tenho outros lápis de cor. E também, ó, tesoura e cola. Tesoura sem ponta pra criança. Olha aqui. O que é isso? São docinhos? São docinhos? Não. Só o quê? Essa aqui é uma borracha. São borracha. Nossa, que bonitas. Amei. Olha, parece até um bocinho. Aqui, gente. Ah, lápis de cor. É importante pra criança. Precisa de lápis de cor. E sabe mais o que a Sofia precisa pra estudar, pessoal? Livros. Livros. Esses são os livros da Sofia. E a Sofia também tem caderninhos. E também uma necessaire. Gente, olha aqui. Que ela guarda escova de dente. Pastinha. Olha aqui, gente. Quer ver o que eu tenho de caderninho aqui? Que é maravilhoso. Que fofo, Sofia. Parece um bocinho. E combina com o estojo. Verdade. Sofia, ó. Muitos likes pro seu material escolar. Agora a gente vai estudar muito, muito, muito pra usar isso tudo. Isso daqui, gente, não é um coelho. É uma lebre. É o quê? Uma lebre. Então eu não acredito. Lebre. É igual um coelhinho. Só que chama lebre. Então acho que elas são parentes, né? Devem ser primas. São primos. Muito legal. Então, ó. Chama o pessoal pra ir pra escola e estudar muito. E ficar muito inteligente. Vem, pessoal! Vem, pessoal! Vem, pessoal! Vem, pessoal! Vem, pessoal!